E aí galera, beleza? Oi, oi, tava baixo né? Mas vamos lá Bom, e aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e eu quero reagir A esse vídeo aqui que o Guilherme mandou aqui no grupo de apoiadores, beleza? E vamos lá, né? Parece que a cidadã tá falando merda aqui Vamos analisar as merdas que a cidadã está falando, né? Ele colocou um título aqui, olha aí a honradinha celibatária Eu acho que é zoando, não é possível, né? A cidadã já com esse cabelão vermelho aí, com essa argola de boi na arena, né? Na venta, coisa boa Bom, mulher na internet, coisa boa não vai sair no geral, né? Mas já tá aí todos os sinais que é merda, né? Enfim Lembrando, quem quiser participar do grupo de apoiadores é só se tornar membro aí no canal E quem também quiser dar uma força, tá na nossa chave fixa na descrição Vamos ver essa patifaria aqui Volume 4, ok Eu falei num vídeo meu que eu acho que homens estão muito fracos e esse querido levantou É o clássico, né, cara? Nunca é ressaltando qualidade de homem Porque os homens isso... Não, não, é sempre a fraqueza masculina O homem é fraco demais Ela é forte Não, assim, questão de força Não podemos negar que mulher é um bicho forte Certo? Isso aí é um fato Alguém duvida? Porque você olha aqui, se eu põe uma carinha dessa aí Aguenta os 3, 4 É o que preferem Então, assim, tem que ser muito forte pra isso, né? Esse tipo de força eu não quero ter nunca Mas, enfim, né? O que essa cidadã já fez pra se satisfazer, meu amigo? Eu não quero essa força Vocês querem? Vamos lá Quero entender o que é que é forte aqui pra ela, né? Porque ela não aguenta um tapa, um murro, né? Mas, enfim Não entendi qual é a força que ela tá querendo passar aqui Então, esse questionamento Então, eu vou responder o que é que eu acho sobre Quando eu falo que homens estão fracos Eu quero falar isso em muitos sentidos Primeiro, na conversa Homem não... Homem na conversa tá fraco, vamos lá Consegue segurar uma conversa Tem homem que não tem papo Que não desenrola Que você não pode sentar e conversar com eles por horas, tá ligado? Porque... Como assim horas, cara? Conversar com horas? Homem não conversa com homem por horas? Cara, e você vê que essas mulheres Elas cobram supostas coisas dos homens? Que nunca existiu Não existe Homem conversar com mulher por horas? Não faz sentido Homem não conversa com homem por horas E conversar por horas o quê? Conversar por horas? Conversar? Mas, sei lá, em uma discussão, em um debate, em um embate Alguma coisa Você pode até gerar, render um tempo Mas uma conversa normal por horas? Quer dizer, aí o homem é fraco Segundo ela Porque não consegue sustentar uma conversa E imagina o que é que essa Cidadã aí tem a dizer, né? O que é que você precisa ouvir Pra agradar uma filha da puta dessa, né? Quer dizer, essa é a exigência Tá ok Que ele não passa um vento na cabeça dele Primeiro que eu acho que homens são bem menos interessantes do que mulheres Eu acho que mulheres Mulheres Talvez eu ache isso porque, né? Eu sou mulher e eu consigo conversar com mulher Porque a gente tem coisas que a gente tem em comum Só lixo Só conversa merda Nada de útil Nada de bom que se aproveite Né? Mulher é mais interessante Concordo Mas enfim, né? Mesmo assim Eu já conheci muitos homens Que eu podia ficar horas Conversando sobre milhões de coisas E tem homens que simplesmente não Também acho que o homem é fraco no sexo Muito fraco O clássico Minha filha Comparado a homem Comparado a mulher Eu vou concordar Qualquer homem é fraco Mas o homem é fraco no sexo Não é por uma incapacidade É porque não precisa, filha da puta Basta você tá meladinha E abrir as pernas É o suficiente pro cara E não tá fedendo, né? Isso é básico, né? O homem não precisa de muito mais que isso Basta o órgão sexual estar duro E ele chegar no seu clímax É o suficiente Quer dizer Aí, segundo ela Por que o homem tá fraco? Por que o cara, sei lá Ele chega na ejaculação e não liga pra ela? Quer dizer, qual é o cara fraco? É o cara do pornozão? É isso? Que vai botar a pele no seu pescoço? Vai com o meio de cabeça pra baixo? Vai enfiar até sua garganta? Qual é o cara forte? O cara forte no sexo Pra mim é esse cara aí É o... Vocês querem o ator pornô Não é possível Porque assim Reclamar de homem Enquanto sexo É idiotice É idiotice Eu uso aquele meme do Sonic O homem e a mulher tiveram o mesmo tempo pra chegar no orgasmo Se você não chegou é porque você é fraca É simples Cara Ah, Gidão Mas o parceiro não tem que agradar a parceira Calma aí Calma aí Esse negócio de agradar a parceira De fazer a mulher gozar Porra Eu vou e volto, sabe? É legal É uma conversa mais comum Porque a gente tá reagindo uma maluca, né? Então tem que conversar Conversa de doido aqui É legal você ter a sensação Ver ali que a mulher gozou É Mas, cara Vamos lá Você ficar rendido a isso Se você botar na sua cabeça E você parar pra ouvir a mulher aqui Não precisa Fazer ela chegar no clínico Meu amigo Você não vai ter sexo Vá por mim Vai chegar o momento Que a mulher vai querer ficar uma hora lá Você fazendo alguma peripécia com ela E Seu pai vai subir, descer, subir, descer E não vai pra lugar nenhum Então isso aí, cara É muito relativo Essa ideia de a mulher gozar É muito relativo E outro Se ela tiver com a saúde em dia Tudo ok Não tiver tomando anticoncepcional Pode ter certeza Que no mesmo tempo Que leva pra você chegar no seu ponto Ela vai chegar também Pode ter certeza Entendeu? Então vamos ver aqui, né? O que é esse homem fraco no sexo aqui Ou não chupa treca Ah, tá Pô, Jean Por causa de um segundo Você perdeu Toda a revelação É óbvio que seria isso, cara Puta que pariu Cara, é o básico É o clássico Tipo assim É aquela ideia que o homem tem a obrigação de chupar xereca da mulher Rapaz Ó, vamos lá Eu vou tentar resumir uma palavra muito simples aqui Em duas palavras simples, tá? Sobre essa questão aí de chupar xereca e não Vamos lá Ó, pessoal Buceta fede Buceta fede Ponto Ah, ponto Nunca Cara, por mais que seja limpa Preste atenção Buceta em si fede Tá Por mais que seja limpa Não é um cheiro Agradável Doce Não é, cara Não chega Pronto Vamos fazer comparações aqui Pô, todo mundo aqui é adulto, né? E tal O cheiro do esperma Tá Ele tem aquele cheiro É difícil exemplificar, né? Bom, eu gosto, né, pessoal? Pelo amor de Deus Por isso que eu sei o cheiro, né? Ele tem aquele cheiro É um cheiro Não dá pra É um cheiro de frescor Não chega a ser um cheiro forte Mas é um cheiro de frescor E é diferente Certo? Então você percebe Você sente o cheiro E Cara Não é o cheiro do ribio da manhã Não é daquele jeito, cara Entendeu? Não é um cheiro que Fica naquela Zona ali do Pá Não é ruim Nem é bom Não, é um cheiro que Ele 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 incomoda um pouco Ele incomoda É claro, pessoal Que na hora do vamos ver ali Você já tá de sangue quente Isso aí é Firula Ainda mais se a mulher tiver Bem asseada Bem limpinha Mas, meu amigo Basta um dia De falta de cuidado da mulher É Vamos lá Ou faz isso mal e porcamente Ou só tá preocupado com o seu próprio Ah, tá O cara é fraco Na cabeça dela Porque não chupa buceta Fazer Ou faltam Ah, ele é fraco Porque ele tá preocupado Com o próprio prazer, minha filha Sinto muito Mas é uma questão biológica Um sabor Um, sabe Um TV Homem também é muito Fica com mulher, porra Vai lá, hein Enfiar plástico Uma na outra Maravilha Fraco na conduta Enfiar cone de trânsito Uma na outra Puta Joguinhos de interesse Gente 2024 E ainda tem homem Fazendo joguinhos de interesse Isso considerando conversante Cara, se homem tá chato Imagina mulher Em 2024 Tá Aí ainda existe o cara Que você vai dar seu coração Vai dar sua cheia Vai dar seu amor pra ele O cruzinho, né Porque agora Vocês fazem questão pra caramba Se o cara não comer Acho até ruim Ele vai falar aqui, ó Foda-se Tá certo Mito E eu não tô dizendo Que não existe O coração de mulher Não faz diferença Não tem Vai dar o quê Tem homens legais Eu conheço alguns Só que Bem minoria Então Tá, ela conhece os legais Esses legais Ela não quer agora Esses legais Você já sabe, né É o plano em um B Ali pra casar Entendeu Agora não Os legais agora não É quando ela tiver toda Bom, não sei como Tem que ficar Agora vai destruir Corporeamente, né Porque na mente Essa aí já foi Minoria Que quando você encontra um Você fica endeusando ele Porque você fica tipo Caralho Ele faz Nossa, chupador de buceta Faz o mínimo Acho o cúmulo do absurdo Com o mínimo Chupar buceta Eu acho que não é o mínimo não O mínimo é meter Quando eu fico Assim, ó Ele chupa a xeré É isso aqui Que eu tenho que reagir Pra vocês, né Puta que páreo Ganhar quatro contos Pra fazer isso aqui, véi Eu falei isso Pra um esses tempos Não é que você é incrível É que a concorrência Tá bem ruim mesmo Ainda vai tirar onda do cara O cara chupou a buceta Fez dessa filha da puta E ela ainda vai dizer Não fez mais do que o mínimo Então, tipo assim Por esse E por mais muitos motivos Meu celibato Continua intenso Caralho De fato não era piada É celibata Filha da puta Você confia Celibata de rola, né Agora Era de consolo Em formato de pênis De cavalo Não Em nome de Jesus Eu escolhi esperar Tá, foi zoeiro Bom, foi zoeiro Mas você sabe Só mulher tem qualidade De zoar com essas coisas, né Ai, se eu fosse Deus Não era raio na cabeça De tanta gente Pra partir no meio Não era raio Só pra cair duro, não Bom, então tá aí Eu falei num vídeo meu Babi Johanna É nome de bruxa Com Babilônia Isso aí é o Satanás, meu amigo Isso é maluco Isso aí eu não quero nem Passar na rua Passar perto Pega doença É isso aí, pessoal O que vocês acharam aí Da moça aí Vocês chupariam buceta Ou não chupariam Pra agradar uma 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 moça do lá Uma moça que está em celibato Moça, vamos acabar Essa celibata agora O que vocês dizem aí